Vem na maldade com maldade Vem, vem, dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então Vem, vem, não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão E se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade, com vontade, chega e encosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim Vem, vem, dei meu tiro, salto em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar a tua mão E se você quiser não pode vacilar, demora Ir pra te dominar Vira a tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade, com vontade, chega e encosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim Ir pra te dominar Vira a tua cabeça Vira a tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade, com vontade, chega e encosta em mim Não vou parar até te ver pirando, com vontade, chega e encosta em mim Oi pessoal Hey guys Feliz ano novo Happy new year Hey Just Dancers Tudo bem com vocês? Bem pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo do ONU do canal E eu tô muito feliz porque 2017 já começou com tudo Tô muito feliz por causa que, lembra do meu vídeo que eu fiz lá em outubro do concurso da Dino A vice campeã mundial do Jardance Pois é Eu fui um dos selecionados Ela gostou do meu vídeo Eu fiquei entre os melhores E aí no dia 1º de janeiro de 2017 Ela publicou o vídeo We are Just Dance 2017 Desejando feliz ano novo pra gente Pra toda a galera que adora o Jardance E eu apareci Nossa, eu tô muito feliz Nossa, muito obrigado Dino Um beijo se você estiver assistindo E foi por isso Que eu resolvi fazer a gameplay de Bang Da Anitta Do Just Dance 2017 E se vocês quiserem conferir o vídeo É só vocês ficarem aqui ó Tá bom? O vídeo vai tá aqui pra vocês conferirem Eu tô muito feliz, muito orgulhoso porque É Belém, é Pará, é Brasil Uhuuu Isso é uma boa divulgação Pra mostrar a cultura do Pará, da região norte E do Brasil gente Eu tô muito feliz por isso Queria agradecer a toda a equipe que... A equipe não né gente Por causa que... Aqui é só a Brandeça que faz um vídeo Que grava, edita, posta, tá bom? Só só eu que eu mostro tudo aqui no meu canal, gente Não reparem não, tá? Queria agradecer a toda a galera que me apoia, tá? Que curte o meu trabalho A galera do Just Vício aqui de Belém, tá? Do grupo que eu participo Muito obrigado gente Vocês são demais E aos meus fãs Os meus queridos amigos Que sempre me apoiam E valorizam E divulgam o meu canal, tá? Quero mandar um beijo pra Samara Pro Ricardo Pra Raíssa Pra Amanda e pra outra Raíssa E é isso aí gente Um grande beijo, tá? Muito obrigado por tudo E esse foi o vídeo de hoje pessoal Se vocês gostaram, por favor, deixe o seu like aqui em baixo Comente o que vocês acharam Inscreva-se no canal Bruno Dance E compartilhe o vídeo nas suas redes sociais Porque tudo isso ajuda a bastante o canal a crescer E eu vou ficando por aqui gente Muito obrigado por tudo Um grande beijo Tchau E até a próxima!